A Polícia Militar resgatou nessa quarta-feira dois idosos na zona rural de Antônio Dias. O casal estava ilhado na residência onde moram após as fortes chuvas que atingiram a região. E a Gisele vai contar sobre isso, né Gisele? Antônio Dias, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos assistem. Pois é, né? Antônio Dias sempre sendo notícia aqui nos nossos jornais e mais uma vez. Desta vez foram dois idosos. O homem, ele havia sofrido uma queda de uma altura de aproximadamente 3 metros de altura. Porém, ele e a esposa não tinham condições de fazer contato com ninguém, porque a casa onde eles moram ficou ilhada em decorrência da queda de barrancos nas estradas de acesso até a localidade. Eles acabaram, felizmente, sendo resgatados pela Polícia Militar, né? O helicóptero da Polícia Militar foi até a residência deles. Olha só o momento que eles são colocados na aeronave. O homem, ele, nesta queda, ele sofreu um corte na cabeça. E felizmente, né Nico, uma notícia, né? Que teve um final feliz aí. Eles foram resgatados e o homem foi encaminhado para a unidade de saúde de Antônio Dias. Mais uma vez, o helicóptero da Polícia Militar fazendo aí um belíssimo resgate, prestando um serviço admirável aí para todas as comunidades que acabam ficando sem acesso durante este período de chuvas volumosas que a gente ultrapassa, né Nico? Você falou a palavra certa, né? Chuvas volumosas, como tem chovido na região, né? Belíssimo resgate, belíssimo registro, né Gisele? Obrigado por sua informação. Beijo no coração do casal de idosos aí, né? A nossa querida Antônio Dias.